A Companhia Sida que finaliza a construção da Escola Técnica Vocacional Atabai. A Companhia Sida que finaliza a Escola Técnica Vocacional Atabai, Angelino Guilherme Ateten, o problema não obriga a professora Sida a acumular estudantes na sala de aula suficiente. A Companhia Sida que finaliza a Escola Técnica Vocacional Atabai. A Companhia Sida que finaliza a Escola Técnica Vocacional Atabai. A Companhia Sida que finaliza a Escola Técnica Vocacional Atabai. A Companhia Sida que finaliza a Escola Técnica Vocacional Atabai. em 2021. 21, 22, 23, 24. Não tem problema. Não tem problema. Já estamos com o ministro Sirajalo para cada classe aí. Tiver muita capacidade de salas de aula. E aí, ela virá. Importante, matéria, não tem problema. A escola refere construiu o Ossan Bessic Rio na Tostoulu. Estudantes Sira usam sala lima para o processo de aprendizagem. Também difícil. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.